Música Oi gente linda desse canal, eu estou filmando gente, eu estou me dirigindo ao avião, tá? Para a Gol, para embarcar com destino a São Paulo, para me dar um curso particular. Música Estou dentro do avião gente, eu estou dentro do avião, eu estou dentro do avião. Estou indo para o aeroporto de Congonhas, lá a minha aluna vai me pegar, a gente está de um curso particular. Aqui é o aeroporto de navegantes, eu estou dentro do aeronave. Música 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 Música